De onde será que criança tira isso? Alguém contou, será? Viu no filme? Canta pra subir! É bem de aí. Ah, o mundo é mesmo muito cruel pra uma criança. Não especifica, a criança imagina. Se falava muito mais em bunda de mulher que bunda de homem, logo... Um dos maiores hits desse canal está de volta. Coisas que eu pensava quando era criança. Temos duas partes já, feitas há alguns anos atrás. Eu preciso melhorar essa coisa do timing. Eu comecei dizendo as coisas que eu pensava quando era criança. Esse é o episódio inteiro de coisas minhas. Mas é claro, vocês, sempre incríveis, vieram com histórias maravilhosas. E aí vieram as partes 2 e a parte 3 agora, aqui hoje. Todos os links, como sempre, estão aqui na descrição, se eu lembrar de colocar. Quando eu era criança, chorava porque na minha cabeça tinha que trocar de mãe com 10 anos. Então eu ficava com medo do dia chegar e eu ter que me despedir da minha mãe. Mas a natureza é assim, de 10 em 10 anos a gente troca de mãe. Com 30 anos você já teve 3 mães. De onde será que criança tira isso? Alguém contou, será? Viu no filme? Eu achava que dormir era tipo um portal. Só quem dormia ia pro dia seguinte. Quem não dormia ficava preso naquele dia com todo mundo dormindo. Isso tem cara de mentirinha de mãe pra criança dormir? Mas dormir não deixa de ser um portal. Eu dormi acordada agora. Achei que meu tio ia trocar minha avó na feira porque ela estava velha e ia trazer uma nova. Eu chorei desesperado, segurando ela pra não ir com ele fazer contas. Isso é um novo eufemismo pra morte de parentes. De tipo, ai filhinho, a sua avó virou uma estrelinha no céu. Ah filhinho, a sua avó foi na feira. Eu achava que homens não tinham bunda. O que? Mas é só olhar. E o que os homens teriam atrás? Um vácuo? É, se essa criança foi criada pela TV nos anos 90, se falava muito mais em bunda de mulher que bunda de homem. Logo, homem não tem bunda. Talvez seja só uma questão de nomenclatura. Do tipo, mulheres tem bunda e homens tem bumbum. Ai, gente, sei lá. A gente tá tentando pensar como uma criança. Eu pensava que as moças do caixa do supermercado ficavam com todo o dinheiro que tinha lá dentro das máquinas. Eu até pensava em ser caixa também. Né? Eu também pensava. O quê? Aquela fila imensa do supermercado, a mulher pega todo o dinheiro daquela galera e guarda? Quero. A categoria mais rica do Brasil. Eu achava que quando a pessoa morria, o corpo ia literalmente flutuando pro céu depois de umas horas. O velório, gente. O velório foi feito pra testemunharmos esse fenômeno. Depois de um tempo todo mundo lá reunido, o morto sobe. Cemitérios, então, seriam o quê? Apenas parques com grama. Muita grama. Falando em cemitério, eu preciso contar a minha primeira experiência com cemitério na vida, criança. É uma história boa, eu prometo. Outro dia eu conto. Eu achava que quando a minha mãe falava que tinha que lavar a roupa, ela ia tirar todas as roupas do guarda-roupa pra lavar. Sei lá o porquê. Isso é muito bom. Vou lavar a roupa. Que roupa? Não especificou? Toda a roupa. Não especifica? A criança imagina. Adoro imaginação de criança. Eu achava que um produto sem entrada era mais barato, porque você não poderia entrar na loja pra comprar. Tinha que comprar rapidão na porta da loja. Compra sem entrada e sem saída. Você não entrou? Então não precisa sair. Eu sofri achando que a minha mãe iria me abandonar a qualquer momento, porque eu era pequena e dava muito trabalho. PS, a minha mãe sempre falava que eu não dava trabalho nenhum, mas bastava ela atrasar pra me buscar na escola, eu já achava que seria abandonada. É criança achando que vai trocar de mãe aos 10 anos? É criança achando que vai perder a avó na feira? Gente, cuidem das crianças. As crianças estão com um sentimento de abandono inacreditável. Pra mim, o papel do pai era meramente afetivo e não biológico. Eu achava que as mulheres geravam bebês espontaneamente quando adultas e era totalmente arbitrário. E quem não era mãe simplesmente não havia sido sorteado pela natureza. Olha aí uma criança feminista, gores a female. Atenção, atenção, mulheres adultas de todo mundo, vai começar o bingo da maternidade. É, se bem que maternidade é um pouquinho de sorte também, né? Ó, não me venham pedir aqui pra eu explicar que tipo de sorte é essa. Eu jurava que se abrisse muito o olho e olhasse pra baixo, ele caía do rosto. Imagina essa criança na época. Só aclinava a cabeça com o olho fechado. Pera. Fiquei com um pouquinho de medo. Eu também sou criança, tá? O nome do meu avô é Carlos e o do meu pai é Carlos. E o nome do meu irmão também é Carlos. Quando eu era criança, ficava simplesmente admirada com a incrível coincidência do destino de ter tantas pessoas com o mesmo nome na mesma família. Ai, ai. Nesse mesmo tópico, O meu pai é Júnior. E não, eu não tenho uma tia chamada Sandy. O meu pai é Júnior porque ele tem exatamente o mesmo nome do meu avô. Eu achava isso tão legal ter o nome Júnior que eu queria ter o nome Júnior também. Quando eu era criança e aprendi a escrever, eu assinava o meu nome Júnior. Eduardo Amarinho Júnior. Ai, ai. É perda na família até hoje. Eu, quando mais novo, tinha medo de cair no ralo e parar no outro lado do mundo porque na minha cabeça literalmente atravessava. Tomar banho era desesperador. Outra é que eu morria de medo de bueiro. Eu sempre sonhava que perdia chinelos neles, tipo só sugados. Eu tenho um primo, na verdade dois primos, que moram no Japão. Então, pra mim, seria uma mão na roda esse negócio do ralo. Você viu quanto é que tá uma passagem pro Japão? Eu prefiro ralo. E bueiros são assustadores. Pessoas morrem nos bueiros. Você vai contar que o It tá lá, né? Eu achava que quem aparecia na televisão não morria, principalmente a artista. De uma certa forma, alguns artistas são imortais, sim. Filho, o que você quer ser quando crescer? Artista, por quê? Porque eu não quero morrer. Eu achava que quem trabalhava no banco ficava com a grana. Meu sonho era trabalhar lá. Dos mesmos criadores de Ken, Tolkien, dinheiro é dono dele. Episódio 1, caixa de supermercado. E episódio de hoje, quem trabalha em banco. Antes de saber ler, eu achava que meu pai tinha uma amante. Interrogação, 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 interrogação mesmo. E jogava fora todas as correspondências no lixo. Ha, 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 ha. Isso é muita novela mexicana, Miglis. Você cresceu vendo o quê? Talia e a Sagra das Marias. É muito Maria do Bairro isso aí. Eu achava que as novelas e filmes retratavam a vida real dos personagens. Então eu sempre pensava, por que a fulana simplesmente não assiste a novela de noite? Aí ela vai descobrir que ela tá sendo traída. Cá, 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 cá. Pra mim fazia todo sentido. Como assim o Brasil todo sabe, menos ela? Não é possível. Como assim ter outra mulher na casa dele? Ele devia assistir a novela à noite, saber que é a Paulina, não é a Paola. Eu sempre achava que ia ser presa. Ah, que coisa linda, né? A criança já tá pensando na cadeia. Uma vez sentei no capô de um carro. O alarme tocou e eu fiz xixi nas calças de medo. Porque eu tinha certeza absoluta que eu ia pra cadeia. Que isso? Calma. Tá tudo bem agora. Desligo da tena e se afaste lentamente da TV. Tá? Isso. Vai ficar tudo bem. Quando eu era criança, achava que quando a gente crescia, parava de chamar o pai de pai e chamava de tio. Porque eu via meus dois irmãos mais velhos, que não são filhos do meu pai, de tio. E aí eu e a minha irmã mais nova começamos a chamá-lo de tio, kkkk. E esse pai, coitado, rebaixado da categoria de tio. É isso mesmo. Quando fica mais velho, chama o pai de tio, a mãe de cunhada e assim vai. Eu achava que o Vaticano era uma igreja. Tem aí fundinhos de verdade. Apesar de ser um país inteiro, o menor país do mundo, inclusive. O que que é? O que que tem o Vaticano? Tem uma praça e um papa. Uma esquina? Talvez. Onde é que o papa mora? Lá no Vaticano? Numa pousadinha? Mora na igreja, ali no puxadinho da sacristia? Ai meu Deus, apenas ofendi toda uma igreja católica. Eu achava que o nome da minha mãe era mãe e fiquei chocada ao descobrir não era. Ai, o mundo é mesmo muito cruel pra uma criança. Eu achava que quem tinha olhos verdes só via verde e azul só azul. Achava que as pessoas da mesma idade tinham o mesmo tamanho. Genial. Isso é inédito, pelo menos pra mim. De um olho verde só enxergar verde e azul só enxergar azul. E castanho, só enxerga castanho? Eu nunca ouvi essa teoria. Crianças são realmente maravilhosas. Achava que só criança fazia xixi e cocô. Adultos só faziam xixi. E velhos, nenhum dos dois. Lembro de quando vi a avó saindo do banheiro e do todo um interrogatório sobre o que ela estava fazendo. Vó? Como ousa usar um banheiro? A senhora já passou da idade disso, hein? Tá vendo a história agora? E o choque ao descobrir que fraldas não são só pra bebês. E não esquece de participar do vídeo, hein? Como? Deixa aqui nos comentários o que você pensava, imaginava, acreditava quando era criança. Pra gente fazer o episódio 4. Ou 5. Eu me perdi na contagem. Não esquece, tá?